Programa Caravana Sertaneja, oferecimento Rancho do Siri, pesca esportiva e por quilo, além de deliciosas porções e música ao vivo, localizado na Estrada de São Pedro da União Pet Shop Manga Larga, medicamentos, rações, artigos para pesca e banho e tosa, disque entregas 3552-4208 É isso aí, seguindo aí com o nosso Caravana Sertaneja, essa semana sendo produzido no programa, no Rancho do Siri E nós estamos aí explorando a dupla Cauã e Rian, que está a semana toda com a gente no Caravana Sertaneja Dando esse orgulho para nós e para os internautas que acompanham a gente E eles vão cantar mais música para a gente, o pessoal está gostando, olha Já ligaram agora há pouco no intervalo aqui no meu celular É um desafio isso aqui, eles queriam ver se vocês cantam música do Mato Grosso e Matias e do João Mineiro e Marciano Faz tudo aí Olha rapaz, só modão No intervalo de gravação o pessoal liga e vê se eles cantam João Mineiro ou canta Mato Grosso Vamos fazer o que? Começa com o João Mineiro e Marciano, vai Vamos ver então Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Tá aí o Cauã enruando o nosso Caravana Sertaneja O Caravana Sertaneja que essa semana está sendo a semana inteirinha com o Cauã e Rian E o nosso Caravana Sertaneja vai ser, a partir de agora, nesse estilo No máximo oito minutos, nove minutos Para que o internauta possa apreciar e durante a semana, cada dia ele vê um pedacinho Legal, nesse formato fica mais bacana Fica, fica, fica Porque a internet é o seguinte, o pessoal enjoa, não aguenta ficar uma hora, meia hora Vendo uma coisa só Se tiver sem tempo, assiste um, se tiver com tempo, assiste dois, três e vai embora É isso aí É mais curto que coisa de porco Pediram, pediram agora, agora há pouco pediram Evidências Evidências? Mas antes, não, vocês fizeram agora o Mato Grosso e Matias Eu quero ver o João Mineiro O João Mineiro foi esse aqui, agora vamos fazer o Mato Grosso Eu sei, eu quero falar aqui que nesse sábado, a partir das 16 horas, aqui no Rancho do Ciri No Rancho do Ciri, nós vamos ver aí a presença de o Luiz Carlos e Daniel Que essa semana também está o programa deles, o Geminas TV Online Luiz Carlos e Daniel, a partir das 16 horas, no Rancho do Ciri, aqui mesmo, viu gente E vai até, tem hora de começar, mas não tem pra terminar E o Cauã e o Rian, né, que está aqui com a gente e vai cantar Qual que vocês vão apresentar agora? Vou fazer um pedacinho, só um pedacinho Só pro pessoal conhecer, vamos lá O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que decidir Se me quero vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Vai Se seu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei Que vou passar um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo vou parar de enlouquecer É pior duvidar e perder Diz Está na hora Desse jogo Se acabar Se é pra ficar Assim prefiro Terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus Está aí, ó Calvan e Riano Nossa Caravana Sertaneja Quero mandar um abraço, gente Pro nosso amigo Luiz Rocha Ele é apresentador da TV Câmara Lá em Brasília Ele faz o programa Sertaneja lá Que é Amigos do Brasil Aí, ô Luiz Rocha Uma grande dupla pra você levar no programa aí, hein? É, o programa dele é muito bom Bacana, né? Muito bacana Lá só vai duplas boas E é na TV Câmara Lá em Brasília E ele falou pra mim Que a dupla que apresenta lá No mínimo 15 shows por mês tem Está garantido Olha que chique Estou indo pra lá Boa, né? Dá um alôzinho pra ele Luiz Rocha, ó Duplão aqui, hein? Ainda não tem CD, não, tá? Olha Vamos ver mais uma musiquinha Vamos fazer mais uma? E depois pra nós encerrar Vamos lá Cauã e Rian No Rancho do Ciri E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Se eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Beleza, maravilha, hein? Muito bonito Vamos lá Vamos conversar depois com o Deleia e o Douglas Vocês fazem uma apresentação aqui também Vamos sim, vamos sim Como é o prazer Vamos programar aí Vamos ver Nem que for pra abril, né? Eu não sei como é que tá a agenda deles Porque nesse sábado agora Nesse sábado agora, dia 7 Vai ter o Luiz Carlos e o Daniel Lá da cidade de Monte Santo Já foi programado com bastante antecedência Mas a gente vai conversar aí com eles E nós vamos fazer um showzaço aqui Com Cauã e Rian Com maior prazer Com maior prazer Então, gente Eu quero agradecer mais uma vez vocês Agradecer o pessoal do Rancho do Siri O Deleia e o Douglas Por ceder esse espaço aqui pra gente E a dupla Cauã e Rian Para o encerramento de mais um Caravana Sertaneja Valeu, Tião Muito obrigado Toda a galera do Caravana Sertaneja aí Toda a equipe Muito obrigado Vamos fazer a saideira agora? Valeu, é isso aí? Vamos lá, vamos lá, saideira Vamos fazer o Guilherme Santiago aí também Um pedacinho dela aí Não dá fácil ficar Sem seu amor aqui Que saudade que dá Chego a ter dó de mim O meu amor é assim Bruto e sincero demais Sentimento sem fim Amo você Ninguém mais Me deixou assim Sombra da escuridão Arrancou de mim A paz, o sorriso e a razão É no som da viola que o peito chora É no som da viola que o peito chora É no som da viola que o peito chora Valeu, gente Valeu, obrigado Obrigado